Bem, olá, gente. Tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Seguinte, olha só. Maite Proença, você lembra dessa atriz? E essa cantora, Adriana Calcanhoto? Pois é, parece que as duas estão vivendo um romance aí, segundo uma revista, né? Está dizendo. O jornalista aí aponta que a atriz e cantora estão vivendo um relacionamento. Vai ter Proença e Adriana Calcanhoto. E aí, você xiparia? Para a surpresa dos internautas brasileiros, é possível que as duas tenham formado um casal. Léo Guimarães, da revista Veja, escreveu que as duas vêm circulando juntas em jantares, reuniões, rodas de violão. Olha, e pequenos encontros aí, viu? Pois é, segunda nota, o namoro não é segredo para os mais íntimos. E uma fonte teria confirmado a relação, dizendo que elas estão juntas e bem felizes. Nas redes sociais, a primeira repercussão notícia foi a própria Calcanhoto. É, mas ao contrário do que os fãs esperavam, ela não confirmou nem ligou a situação. Apenas só comentou. Bom, é, durante essa pandemia vem passando, as coisas vão se normalizando, parece que os casais vão se formando aí, né? Não se sabe ainda. Vamos aguardar. E aí, o que você acha? Bom, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo.